Me estimula no observador político a capacidade de não ficar parado, de colocar ritmo, não só na minha vida, mas como na sociedade em geral. Eu acho que hoje, se o Brasil tem um grande problema, e ele tem vários, mas se a gente puder sintetizar um problema, é das pessoas se dirigirem de conta que não é com elas, que não tem nada a ver. E falar assim, ah, isso é coisa dos políticos, sem conceber que todo mundo é político. Não precisa de voto, não precisa de cargo, não precisa de eleição para a pessoa observar a política. Na hora que você quer participar, você é um observador político. Todo mundo pode ser um observador político. Com uma condição, a pessoa tem que estar invocada com o mundo. Ela tem que olhar para ele e saber que tem jeito, e saber que dá para participar, dá para mudar, mas, sobretudo, precisa de sair da pasmaceira.